Tem tomada pra tudo, tem tomada pro computador, tem tomada pra televisão, tem tomada pro cachorro, pro martelo e pra porra do micro-ondas Tem tomada em todo lugar O ser humano foi lá, descobriu a eletricidade, o pessoal foi aprimorando, o Benjamin Franklin soltou suas pipas Ótimo, mas não, o ser humano tem que ganhar dinheiro de tudo que é forma e inventa 300 tipos de tomadas É 1 milhão de tipos de tomadas Se liga só nesse filtro de tomadas que eu uso aqui no meu quarto Olha quanta porra que tem ligada nisso aí É muita coisa, se eu vou ligar o monitor, eu desligo o modem Se eu vou reiniciar o modem, eu desligo o monitor Se eu vou colocar na tomada, explode tudo O porquê que em 2015 ainda tem tomada que é desse tamanho, mano? Pra que isso? E se isso já não fosse ruim o suficiente, alguns anos atrás O Brasil chegou com a genial, genial ideia de lançar o padrão de tomadas brasileiro, ó Aí eu penso, em que universo que a gente vive que a comunicação não acontece Que porra E sem contar que tomadas é uma roleta russa com a sua própria vida Quando eu cheguei aqui nesse apartamento que eu tô morando Eu vi essa tomada e pensei Mano, o cara ligou uma bitorneira, explodiu Eu não vou ligar nada nisso aí, sai fora Por um mundo com menos tomadas e mais ideologias O mundo sem tomadas é o mundo do futuro O mundo sem tomadas é o mundo do futuro E aí Tchau.